Olá, crianças! Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Também estejam ansiosos por mais uma aula de língua portuguesa. Vamos, hoje é quinta-feira, quero que vocês tirem o livro 1, e já estamos no livro 1 de língua portuguesa, certo? Hoje nós fecharemos este livro para irmos para o livro 2. Vamos abrir na página 127. Abriram na página 127? Muito bem, crianças! Contação de caos. A nossa aula hoje vai ser sobre contação de caos. O que é contação de caos? São histórias, crianças contadas, são histórias bastante engraçadas, que quando são contadas fazem as pessoas rirem, certo? Bem aqui tem a história de Schuim, que é uma contação de caos, contando a história sobre o primeiro dente dele que caiu. Você conhece a história de Schuim? Leia essa história abaixo. Meu dente caiu. Schuim tinha 5 anos e morava numa cidade grande. À tarde, mochila nas costas, ele ia para a escola. Já estava sabendo escrever os números, muitos, os nomes, poucos, e as letras, todas. Na escola, gostava de fazer bolo de aniversário. Enchia o balde com areia úmida, apertava bem, virava de cabeça para baixo, puxava com cuidado e o bolo estava lá, pronto, macio. Um dia, quando acabou de cantar parabéns, em vez de partir o bolo, Schuim ficou parado, calado e muito assustado. Depois, gritou para sua colega lá do outro lado. Lola, olha meu dente! Schuim gritava e empurrava o dente com a língua para lá e para cá. Ele está mole, Lola gritava também, ele está mole, vai cair. Quando ele cair, sabe o que você faz? Aqui, a história parou até aqui. A continuação, criança, Lola ensina, ela diz para Schuim, quando o dente dele cair, ele pegar o dente e jogar no telhado. Aí diz algumas palavrinhas que é para quando ele jogar esse dente, ele falar essas palavras. Que assim o dente iria nascer. Schuim vai para casa, ela mostra para a mãe e a mãe diz Schuim ou você vai cair o primeiro dente, eu vou pegar o seu dente e vou fazer um colar para sua irmã. Schuim não aceitou aquela ideia. Como fazer um colar, mas ele não tinha que botar no telhado? Aí um colega veio, um vizinho de Schuim, você pega o dente, coloca embaixo do travesseiro para a fada do dente. Aí ela vai deixar uma moeda para você. Schuim dorme com aqueles pensamentos e tudo aquilo que as pessoas disseram para ele sobre o dente de leite. O dia quando ele acorda, está sem o dente. E ele grita pela mãe, mamãe, meu dente caiu. E Schuim procura, procura esse dente e não encontra. Aí ele fica na cabeça. Jogar no telhado, dar para a fada do dente, fazer um colar para a irmã. E um certo dia, Schuim acorda e olha no espelho e já está nascendo um novo dente. E Schuim percebe que o dente nasceu com o passar dos dias. E que as pessoas que estavam dizendo sobre a fada do dente, colocaram o telhado, não ia interferir do dente dele nascer. Então, que o dente nascia com os dias, com o passar do tempo. Então, Schuim resolveu, ficou alegre e percebeu que os dentes nascem crianças. Não é necessário jogar ele no telhado. Não é necessário fazer um colar. Por quê? Porque eles vão nascendo com o tempo. E aí, Schuim é que veio perceber isso na história. Mas a história é contada de uma forma bem engraçada. Que vocês irão gostar de ler. Na página 128, crianças, vamos passar para a página 128. Assim como você, Schuim, personagem do texto anterior, está na idade em que os dentes de leite começam a cair. Mas ele ainda não sabe o que fazer quando isso acontecer. Você se lembra do que fez com o seu primeiro dente de leite que caiu? E com o segundo? E com os outros? Você vai contar para a turma o que aconteceu com os seus dentes de leite. Para isso, siga os passos abaixo. O que você fez com esses dentes? Você jogou no telhado? Você colocou debaixo do travesseiro para a fada do dente? Ou você guardou? Aí você vai contar a história. Primeiro passo, você vai tentar lembrar o que você fez com o seu dente de leite. Se você não sabe, criança, não lembra, você vai pedir a ajuda de um adulto, de alguém da família. Depois, o segundo passo, você vai escolher a história mais interessante ou engraçada que esse adulto contou para você. Depois, o terceiro passo, você vai escrever no caderno a ordem dos acontecimentos. O que aconteceu depois que você percebeu que o dente estava próximo a cair? Alguém ajudou você? O que fez com o dente depois que ele caiu? Então, aí você irá escrever no caderno de português. 4. Pense em uma maneira divertida de contar a história. No seu caderno de português, você vai escrever o que? O cabeçalho, o nome da escola, a data, o seu nome completo. E irá produzir um pequeno texto contando a história do seu primeiro dente de leite, do seu segundo dente de leite. Mas que essa história seja uma contação de causa, que é que ela seja engraçada. Ok? Então, você vai escrever esse textinho no caderno de língua portuguesa. O 5. Diz que é para compartilhar com os colegas. Mas como nós não estamos na sala de aula, você vai enviar a foto do texto que você fez para mim. E eu irei ler comparando com as outras histórias dos seus colegas que mandaram, certo? Criança, e ver qual é a história mais engraçada, tá certo? Fica aí essa atividade para você fazer em casa. Criança, vamos para a página 129, curiosidades. Crianças, curiosidades são textos com informações bastante interessantes e curiosas. Vocês já assistiram o show da Luna? Que ela quer saber sempre por que as coisas acontecem, por que as coisas são daquela forma, por que chove. Ela sempre traz perguntas, o porquê das coisas, né? Então, ela é curiosa, ela vai em busca de coisas curiosas. Então, o que? São curiosidades que Luna, no vídeo, no desenho, ela mostra para a gente. Então, aqui, qual será o texto de hoje? A curiosidade sobre por que os cabelos crescem. Já sabemos, né? Em algumas atividades anteriores, que os dentes de leite, eles caem para dar espaço aos dentes permanentes. Então, vocês irão fazer um texto por que os dentes caem. O que eu quero que vocês façam? Vocês irão seguir as orientações aqui, irão pesquisar no caderno, na internet, por que que os cabelos crescem. E todas as informações, vocês irão virar a página, para a página 130, que é saber o que tem esse espaço em branco. Com a ajuda de um adulto, você vai listar as informações da pesquisa, certo? Nesse quadrado, e colocar no texto, para responder por que os cabelos crescem. Todas as informações que você encontrou na sua pesquisa, você vai colocar nesse quadro em branco. Depois, você vai escolher ainda uma informação curiosa sobre o crescimento do cabelo, para colocar no texto. Depois, irá decidir quais imagens, depois que você fez o texto, você vai ilustrar o seu texto, procurando imagens ou desenhos que está referente, que está de acordo com o que você escreveu, certo? O texto, você vai encontrar na página 150 e 1, na página 150 e 1, crianças. Na página 151, anexo 5. Nesse texto, você vai colocar as curiosidades que você pesquisou, formar o textinho, não esquecendo do título. E ao lado, você vai ilustrar de acordo com o seu texto. Você vai criar um título, que deixa o leitor curioso para ler, tem que ser um título bem interessante. Depois, você vai escrever um parágrafo, respondendo por que os cabelos crescem. Apenas um parágrafo, certo? Não precisa ser grandão. Escreva uma outra curiosidade que você aprendeu sobre o crescimento do cabelo. Aí, depois que você pesquisou, você vai escrever outra curiosidade que você aprendeu do cabelo. Então, você vai produzir o seu texto, fazer o seu texto no anexo 5, na página 151. Então, nós aprendemos hoje na nossa aula o que é contação de cabos, que são histórias bastante engraçadas. E aprendemos sobre curiosidades, que são textos com informações bastante interessantes e curiosas. Então, pesquisem, bons estudos, caprichem no texto de vocês, certo? Até a próxima aula, até sexta-feira, com a próxima aula de língua portuguesa.